Kiss Challenge 3, sapatur, turbinadão. Vamos fazer aqui um Kiss Challenge, uma mistureba, sei lá direito como vai funcionar, você para a sua... Vamos fazer o quê? Tirar para ou ímpar? Não. Dois ou um para dividir duplas de dois. Está prestando tensão ou está prestando tensão na bebida? É desgraçado, dessa. Meu cérebro é só fazer assim. E o Guaraná, está gostoso? Se inscreve, comenta, compartilha. É isso, Pox. E ativem o sininho da notificação, né? Vai que, de repente, muda a data, que sai um vídeo. Dois ou um... O que é isso aqui? Quem que joga quatro? Era só para ver se vocês estavam espertas. Dois ou um... Desgraçado. Não, sério, hoje só estamos... Nossa, vocês viram o Omniu agora? Omniu... Vai embora, Tói. É você para lá, eu para cá. É, sopa. Nois vai ganhar, que nós é zica da balada. Agora a Tíca parou, para a gente saber quem vai ficar vendada. Entre a dupla? Entre a dupla. Ficou a dupla, eu e a Az, e a gente só percebeu que era eu e a Az, porque elas fizeram uma puta festa antes de começar. Eles combinaram. Não, você acha que ela vai combinar no dedo? Eles combinaram de botar. Nós combina nos dedos. Não, estou falando, tirando dois ou um, para nós ir dupla. E agora a dupla vai tirar a parou ímpar entre si, para ver quem vai ficar vendada e quem vai colocar os produtos na boca. Calma aí, quem ganhar, fica vendado. Você vai escolher dois ou um, dois ou um, dois ou um. Vamos decidir. Ah, não, é par ou ímpar, né? É par ou ímpar, não é? É par ou ímpar, quem ganhar, fica vendado. Quem ganhar, fica vendado, par ou ímpar? Você vai escolher par ou você vai escolher ímpar? Ímpar ou par? Que deu par, ela ganhou. Ficou vendada. É par. Você ganhou, você fica vendada. A gente vai ficar vendada, querida. É. Não, ela ganhou. Eu sou ímpar, deu cinco. Eu faço na boca dela. Na sua e... Por quê? Calma aí, não. Não, como assim? Não, 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 não. Não, como assim? Calma aí. Não, não é assim que é brincadeira. Vai sentar na luga aí, vocês. A esquema era passar nas lábias dela assim. Ela com o dedo. Mas ia ser dupla eu, Luana, contra as duas. É, é? Não, tá errado. Tá errado isso. Vai, vai, vai. Não vou, não vou, não vou. Eu não vou pegar essa boca velha. Tivemos que refazer tudo a porra da dupla de novo, porque as duas não se beijam, as duas não se encostam, as duas não juntam. E elas entenderam tudo errado, porque são duas tapadas. Eu entendi errado por causa disso. Tá bom, mas ninguém quer saber. Vamos começar agora e arde você se você errar esses caralho, porque eu não sou obrigada a perder agora. Se você errar, mano... A gente tem que acertar. Ficou, né? Você pode adorando ele também, né? Por que que é isso aqui? É açúcar. É açúcar. Cala a boca e presta atenção. Tá bom. É açúcar? É aquele... Como é que é o nome daquele negocinho que você enfia? Como é que é o nome? Pinto? Não, Jay. Não. É açúcar, é açúcar, é isso. Não, não, fica quietinha. Para de falar e jogar a coisa fora. Mas o que que é isso? Presta atenção. Eu não sei o que que é, Gabriela. Tô falando que é? Errou, caralho. É gelatina, porra. Eu vou saber que é gelatina? Não é gelatina, é sangue de morango. É açúcar? É de uva, sangue de uva. Por que você não fala? Ela não pode falar, você tem que... Lambe essa boca agora, para tirar isso que eu... Próximo. Já perdemos um. Se perder o outro, nós vamos perder das duas ali. Lambe, meu. Nossa, que salgado. É sal. Acertou. Mas ela já ia acertar de primeira, ué. Eu acertei, caralho. Fica quieta aí, idiota. É de uva? Que isso? Mostarda. Não, pera aí. Ketchup. Acertou. Faltam dois, hein? Doce de leite. Falei que não ia ganhar a rainha. Falei, princesa. Nossa, parece que ela fez assim, ó. Que isso? Lembra do queixo aí. Naionese. Não. Presta atenção, meu. Pera, não, calma, não é, calma. Fica quieta, mano. Fica quieta você. Que que é isso? Margarina. Não, calma. Que que é isso? Pera. Nossa, agora você botou muito. O que que é isso? Pra você saber, meu. Porque isso daqui não é admitível eu errar. Como é que é o nome? Aquele negocinho assim, ó. Pequenininho, azulzinho. Como que é? Presta atenção, Pamela. É mais fácil que isso. Poli... Poli... Não. Vai, come, come isso. Não, não tô comendo. Come mais isso. Por que você tá botando tanto na minha boca? Pra você não errar, mano. Mas não precisa tanto, eu já tô sentindo. Então... Eu não sei o nome disso. Catupiry? Não? Já era, já era. Porra, requeijão, mano. Ai, bosta, requeijão. Agora vem na mente. É assim, né? É, passa na boca. Que que é? Que que... Descal? Oi, cuidado. Gostou o quê? A Gaby já deu o dico. Pode ir de novo? Pode ir. Ela for 50 vezes. Que que é isso? Tô bebendo? É, gosta assim, ó. Que dá pra esfregar os lábios. Te amo, meu rapaz. Next product, YouTube. Nopela. Moneque. Sai, calma aí. Próximo. Foca, foca, foca. Foco, foca. Nossa. Odeio isso. Léx condensado. Isso, mozão. Você vai ter que acertar este, presta atenção. Escolhe o outro, ele é muito fácil. Acabou! O Pathy tem que colocar brigadais pra fazer, né? Porque não ia se beijar. O quê? Cadê? Cadê? Nossa, eu não gosto dessas coisas. Geléia de morango. Caralho! Foi isso aí, ó. Tivemos uma discussão de casal entre Pamela e Luana, que não queriam se beijar aí na frente das câmeras de forma alguma. Só na frente das câmeras. Ai, que bosta! Vai, quer falar aí, ó, pra todo mundo? Enfim, a Pamela foi meio lerda, meio lesada, não sabia o que era um requeijão. E as duas aqui estavam na sincronia, pois elas passam coisas no corpo durante toda semana, então elas estão um pouco mais acostumadas. Você fica contando pra ela? A Gabi sabia de tudo, querida. Sozinha, filha. E é isso, deixa o seu like, comenta, sigam as meninas no canal delas, mete o dedo, mete a língua, mete as... A mão no sininho. E vocês se ganharam, vocês querem que as duas façam o quê? Então, queridos, assim... O canal do Gabi, porém... A gente decidiu agora que quem ganhasse ia fazer, assim, um desafio pra quem perdesse. Vai pagar a prenda. Vai, né, amor? Então, assim, como a Elana ganhou... E depois prenda. A Pamela e a Gabi vão pagar alguma coisa por isso. Pagar o quê? E é você que decide. Comenta aqui. A melhor prenda, elas vão cumprir. Nossa, que globo contrato. Globo contrato. Se inscreve no canal. Comenta aí, supô. Até fugiu de medo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.